Parece que tá tudo bem agora entre Carlinhos Maia e a cantora Luísa Sonza. Pois é, é babado, viu? Eles não se falavam, viu? Pra quem não lembra, Carlinhos Maia e o Whindersson Nunes. Olha aí, olha aí ela, ó. Eu acho ela linda, viu? Eu acho ela top, viu? Ó, Carlinhos Maia, né, e ela, né, lembra aquela história quando ela namorava ainda o Whindersson Nunes, né? Que um deles romperam aí a amizade, né? Que eles eram muito amigos, né? Aí romperam a amizade na véspera do casamento do Alagoano. Então eles não vieram porque romperam a amizade, foi aquela briga. Na época, a Luísa saiu em defesa do então marido, né, lógico. Chegando a publicar um texto onde dizia que não iria deixar Carlinhos matar o esposo. Ih, gente, foi. Vocês lembram essa história, né? É, bombou na época, né? Ele, na véspera do casamento, o Whindersson Nunes, não foi, brigaram. Foi uma repercussão dos dois e ela disse que não ia deixar o Carlinhos Maia matar o marido. Aí foi uma repercussão. Mas, após três anos sem se falar, Carlinhos Maia usou as redes sociais ontem à tarde pra compartilhar com os seguidores que teve uma conversa com a Luísa nos bastidores do show da Anitta. Lá em Recife, ó, e a minha gente, Juliette tava junto também, que bom, selou a paz, tá tudo mais tranquilo, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo, aí vem uma terapia, uma psicóloga pra ajudar, né? Aí a gente vai entendendo que todo mundo é igual a todo mundo, tem que respeitar. E o bom que eles estão aí de volta, né? Feliz e amigos. Agora, no vídeo, Carlinhos Maia afirma que machucou muitas pessoas. E uma delas foi a Luísa Sonza. Vamos ver. Eu fui lá no show da Anitta, né? Anitta foi na linha de casamento da gente. Tava tão massa, tava uma energia tão massa, tão vibe. E aí encontrei Juliette, conversei muito com a Luísa Sonza. Puxa, acho que a gente teve uma DR muito gostosa, sabe? Tipo, quem acompanha a gente daquela época, a Ana já foi também, sabe? Todo mundo cresceu, cara. Poder pedir desculpa, né? Pra pessoas que você machucou lá atrás e ter a oportunidade das pessoas te ouvirem, né? Graças a Deus, ninguém precisa de ninguém. Mas quem me acompanha a da época do casamento, que me deu aquele deslumbre maluco e acabei machucando as pessoas. E a Luísa foi uma delas na época. Sabe, poder rir com ela hoje. Ouvir as coisas, sabe? Olha, você fez isso que eu não gostei. Papai, desculpa, estamos juntos, é uma nova fase. E depois de poder dar uma conectada legal e se divertir, foi muito bom. É isso, sabe? A gente amadurece pra isso. E é muito bom quando a gente tem a nossa própria vida, que a gente não precisa... Ninguém vai lá e pede desculpa porque quer pedir, não por obrigação, não por nada. Aí, viu? É isso aí. Legal, gostei. Ele assumiu o erro mesmo, né? Diz que realmente foi ele que resolveu lá falar que foi bom esse encontro. E nada como uma coisa que se diz o tempo, gente. O tempo resolve tudo ou piora a situação, né? Nesse caso, graças a Deus, Carlinhos Maia que tá mais... Eu acho que o Carlinhos Maia tá mais calmo, né? Tá mais tranquilo. Então foi aí falando e voltaram a amizade. Agora, será que vai voltar mesmo a amizade? Ou só foi um oi, oi, oi? Sem mais negocinho de WhatsApp, de sair em festinhas, né? Porque aí fica a dúvida, né? E aí, tá mais... Obrigado.